Ok, beleza pessoal? E agora então a gente vai testar, a gente vai copiar o server para um outro computador da minha rede. Agora, até então a gente sempre fez tudo na mesma máquina. Agora a gente vai copiar para um outro computador o server e vamos rodar o cliente acessando aquele server para vocês verem que realmente tudo funciona, tá ok? Antes, só mandar um grande abraço lá para o meu aluno Isufu Njai, lá de Guiné-Bissau, na África, onde tive a oportunidade de ir conhecer ele, conhecer a família dele. E aprender bastante lá em Guiné-Bissau, na África. Um abraço para o Isufu Njai e toda a sua família, tá ok? Show de bola pessoal? E agora o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse servidor lá para um outro computador, tá certo? Para que vocês possam acompanhar todo o processo, eu vou acessar aqui meu T1 Weaver e vou acessar a máquina lá do meu outro computador, que é o 314-107-312. essa máquina aqui, eu sempre uso isso aqui. Quem assistiu as minhas videoaulas no curso anterior já viu isso aqui, eu trabalhando, né? Então vamos lá, vamos acessar então o outro computador que eu quero que seja o servidor, tá ok? A senha, ok? E vamos acessar aqui, tá ok? Muito bem, então estou conectando aqui, estou acessando o outro computador, certo? Esse aqui então é o outro computador. O que eu vou fazer pessoal? Eu vou criar aqui uma pastinha. Eu vou criar aqui então uma pastinha lá no meu servidor. Eu vou botar aqui então data snap neti, certo? Então está aqui. Essa pastinha eu quero que contem então o meu programa do servidor, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, vamos adicionar as permissões aqui para ele de compartilhamento. Então a gente vai compartilhar na rede, certo? Vou botar com esse cara aqui e vamos mudar compartilhar. Deixa eu ver aqui. Dizer neles, eu estou com todos aqui. Tá? Vai ser compartilhado. Pronto. Beleza? Vou compartilhar isso aqui, por quê? Porque eu quero copiar, né? Então deixa eu minimizar agora isso aqui. Agora voltei para o meu computador. Vejo que agora estou aqui dentro do meu computador. Certo? E aqui então, estou aqui no meu computador. Está aqui o Sony grande preto e está aqui a data snap neti. Isso aqui é lá do servidor. Tá certo? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui para o Delphi. Vamos acessar aqui o nosso Explorer dele. E vamos copiar agora esse server lá para o outro computador. Vamos lá. Pegamos aqui o server. Está vendo aqui? Isso aqui está o projeto em si. E aqui está o executável dele. Está vendo aqui? Aqui está o executável. Vamos copiar isso daqui. Copiando. E vamos ir lá para o TeamWeaver novamente. Acessando aqui o meu servidor e vamos colar. Veja que estou colando aqui. O que aconteceu? Colei. Aqui veja que aqui está no servidor. Está ok? Está no servidor. Vamos rodar isso aqui no servidor. Beleza. Beleza. Ok? Então veja pessoal que o meu servidor está rodando. Perfeito? Então uma outra máquina na tua empresa com o servidor que já está rodando perfeitamente. Mais para frente nas videoaulas a gente vai ver então como fazer para rodar isso aqui lá na web. A gente vai fazer isso aí. Podem ficar tranquilos. E agora voltando para o meu computador. Veja que estou no server. Vamos voltar para o meu computador. Voltei para o meu computador. E agora vamos voltar aqui para o meu client. Certo? E aqui a gente vai fazer uma única mudança que é do endereço IP. Veja pessoal que se você vier aqui no teu client agora e tentar conectar ele. Certo? Ele vai dar erro. Por quê? Porque o server não está rodando. Está ok? Aí pergunta. Não, mas ele está rodando. A gente acabou de botar ele a rodar lá no aqui. Ele está rodando. Só que tudo bem. Só que a gente não apontou o endereço IP para o servidor. Então a gente precisa apontar para o servidor. Certo? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar lá. Aqui no connection. Aqui nós temos aqui dentro do driver. Dentro do driver. Aqui nós temos o hostname. Então a gente vai ter que pegar o endereço IP lá do servidor. Então vamos lá para o servidor. Certo? Eu vejo que esse aqui está com o Windows 10 instalado. Vou botar aqui um cmd aqui. Pronto de comandos. E vamos dar um ipconfig. A gente vai ver qual que é o IP lá do meu servidor. Vejo que é 192.168.0.117. Claro, pessoal, que aí um servidor vai ter o IP fixo. Então vai ser sempre o endereço. Não vai ter um servidor com um IP aleatório. Então no meu caso aqui, então 192.168.0.117. Então a gente vai botar exatamente esse endereço. Voltamos para o meu computador aqui. 192.168.0.117. Certo? Vejo que aqui na minha máquina não tenho nada rodando. Só lá no servidor. Então vamos agora tentar ativar. Conectar. Pronto. Pessoal, já conectou. Deixa eu desconectar aqui. Certo? Vamos lá para o servidor aqui. Estou no servidor. Certo? Vou fechar aqui. Vamos voltar agora. Voltamos para o meu computador aqui. Já não estou conseguindo conectar. Ou seja, pessoal, agora realmente nós estamos fazendo uma conexão com o servidor e não com outro computador. Acessando através do IP. TCP IP, né? Usando o IP lá da máquina. E não é mais através da mesma máquina. Então agora realmente nós estamos com os projetos separados aqui. Voltamos lá. Rodamos o servidor aqui novamente. Está rodando. Agora na minha máquina. Pronto. Já ativou. E agora eu posso estar executando isso aqui normalmente. Tá? Estou aqui. Nerizom. Mostrando o normal. Mostrando o contrário. Passando aqui dois números aqui. E já tendo o resultado. Tá certo, pessoal? Então, dessa forma você pode ter realmente a certeza de que a gente está usando um client server. Ok? E esse endereço IP aqui pode ser qualquer endereço IP. Você tem um domínio lá na internet. Você contratou lá um domínio lá. E nele tem um servidor lá disponível para ti. Beleza? Bota o teu domínio lá na internet. Instala o servidor lá. Bota esse aplicativo server lá rodando. E já vai automaticamente estar funcionando. Ok, pessoal? Realmente é simples assim. E para você poder acessar banco de dados é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu posso ter um banco de dados lá dentro do meu servidor. Eu acessando ele e disponibilizando aqui através do client server. Então, isso realmente é impressionante a facilidade. Então, o DataSnap veio realmente para ficar. Veio para mudar a tua forma de programar. O que acontecia sempre? O que acontecia? As empresas até criavam os programas em rede, tá? Aí cada computador acessava um banco de dados lá em um servidor. Só que era só isso. Não havia um controle. Era local. E o servidor, ele não tinha controle sobre os clientes. Claro que até o momento a gente não viu ainda a parte do servidor. O servidor quer saber qual é o IP que está usando ele, por exemplo. Qual é o cliente? Pode limitar aquisições. Pode finalizar. Pode matar o cliente, né? Então, isso a gente ainda não chegou lá. Nós vamos chegar. Fiquem tranquilos, tá ok? Enfim, já está rodando no server e no cliente. Um abraço, até mais e tchau.